Olá pessoal, seja bem-vindo e hoje vou passar para vocês a introdução de um grande clássico de Lourenço e Lourival, Relógio Quebrado. Esse clássico retrata a história de dois irmãos. Vamos lá! Que canção bonita, hein pessoal? Lourenço e Lourival, Relógio Quebrado, S1900 e disco de vinil. Bom pessoal, me chamo Léo Oliveira, quem não é inscrito no canal, inscreva-se, não se esqueça. Vai deixando seu joinha, ative o sininho de notificações para você poder estar recebendo novos vídeos. E eu estou novidade muito bacana para você que quer aprender a tocar as suas próprias músicas do violão. Eu juntamente com o irmão Hamilton Oliveira, nós montamos duas promoções muito bacanas para você que está no nível zero e para você que está um pouco mais avançado. E tem um grupo do WhatsApp, grupo técnico lá, a gente só ensina a parte técnica. Para os interessados, meu WhatsApp vai estar aqui em cima do vídeo. Ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular, vá lá na descrição do vídeo e confira nossas promoções. E se é mais delongas, vamos ao que interessa. Relógio Quebrado, Lourenço e Lourival. Caramba, bem lembrado! Bom pessoal, a introdução desta música começa no acorde de Dó maior. Acorde de Sol maior. Acorde de Fá maior. Volta com o acorde de Dó maior. Sol maior. E Dó maior. Esses acordes de tradução só são esses aí. Só são esses três acordes. Dó maior. Acorde de Sol maior. Fá maior. Dó maior. Dó maior. Sol maior. Dó maior. Aí vocês fazem duas vezes esses acordes, tá? E a batida vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou fazer uma vez normal a introdução com a batida. Vamos fazer como é essa batida. Essa batida é uma palhetada pra baixo. Aí vocês vão abafar. Só encostar essa região da mão aqui sobre as cordas. Só encostar, ó. Uma palhetada pra baixo. Encostou. Pra cima. Pra baixo. E abafa novamente. Tá? Mais uma vez, ó. Agora é só vocês darem continuidade à sequência da batida. Presta atenção na minha mão direita, ó. Como acompanhamento, acorde de Dó maior. Mais uma vez, lentamente, ó. Aí agora, você dando continuidade à sequência da batida. Agora é só vocês aumentarem a velocidade pra chegar no tempo da música, tá? Eu vou fazer lentamente, dando continuidade à sequência da batida. E vou aumentar a velocidade pra chegar no tempo da música. Presta atenção na minha mão direita. Tá chegando o tempo da música, ó. Tá chegando o tempo da música, ó. A batida é essa aí, tá, pessoal? E os acordes de introdução. Vamos pro Sol. O Sol não está saindo aqui, ó. Dedo 1. Primeira corda, casa 11. Dedo 2. Segunda corda, casa 12. E vocês vão arrastar pra casa 12 e 13. Um slidezinho, ó. Uma palhetada só, ó. Tá? Mais uma vez. Agora, vocês vão fazer três palhetadas. Uma pra cima, uma pra baixo e outra pra cima, ó. Mais uma vez. Fez o slidezinho, uma palhetada só. Da casa 11 e 12 pra 12 e 13. Uma palhetada pra baixo. Pra cima, pra baixo. Mais uma vez. Feito isso. Vocês vão fazer agora quatro palhetadas pra baixo, ó. Só que vocês vão fazer dessa forma. Com os dedos pressionados sobre as cordas. Dedo 1, primeira corda, casa 12. E o dedo 2, segunda corda, casa 13. Uma palhetada pra baixo. Isso. E folga o dedo aqui, ó. Pra não sair só. Só uma palhetada pra baixo. E folga o dedo. Quatro palhetadas pra baixo dessa forma, ó. Tá? Vamos até aqui, ó. Mais uma vez. Preste bastante atenção. Essas três palhetadas aqui, as primeiras palhetadas, são com os dedos pressionados sobre as cordas, ó. Pra baixo, pra cima e pra baixo. Tá? Aí as quatro palhetadas pra baixo, vocês vão abafar, ó. Tá? Uma palhetada e folga o dedo, ó. Outra palhetada, folga o dedo. Pra poder abafar as cordas. Pra poder dar o molhozinho do solo, tá? Então vamos lá. Só isso. Mais uma vez. A gente vai pra próxima frase. Agora, dedo um, que vai ficar assim, ó. Na realidade, ó. Agora, dedo um, primeira corda. Primeira corda, casa dez. E o dedo três, segunda corda, casa doze. Palhetada alternada, pra baixo e pra cima, ó. Então vai ficar assim, ó. Esse mesmo formato, dedo um, primeira corda, casa oito. E o dedo três, segunda corda, casa dez. Duas palhetadas também, pra baixo e pra cima. Alternada. Agora, dedo um, primeira corda, casa sete. E o dedo dois, segunda corda, casa oito. Duas palhetadas também. Vamos até aqui. É um solo simples. Porém, tem que contar as palhetadas. tá? Vamos lá, mais uma vez, ó. Agora, nós vamos pegar o dedo dois, terceira corda, casa nove. E o dedo três, segunda corda, casa nove também. Fazer um slidezinho, pra casa dez. Esse mesmo formato, pra casa dez. Uma palhetada só, ó. Agora, três palhetadas, pra baixo, pra cima e pra baixo. Fez o slide. Três palhetadas, pra baixo, pra cima e pra baixo. Que na realidade, é um dueto, tá? Então, vai ficar assim, ó. tá vendo? Agora, duas palhetadas, dedo um, segunda corda, casa oito, e o dedo dois, terceira corda, casa nove. Duas palhetadas. Mais uma vez, essa frase agora. Agora, dedo dois, terceira corda, casa cinco. E o dedo três, segunda corda, casa cinco. Fazer um slidezinho, ó. Agora, o dedo um, segunda corda, casa seis. E o dedo dois, terceira corda, casa sete. Vocês vão fazer um slidezinho também, ó. Uma palhetada só, ó. E vai ficar assim, ó. Mais uma vez. Aqui, ó, slide. Dedo dois, terceira corda, casa cinco. E o dedo três, segunda corda, casa cinco. Um slidezinho, ó. Dedo um, segunda corda, casa seis. E o dedo dois, terceira corda, casa sete. Mais uma vez, lentamente. Presta atenção, ó. Esse mesmo formato aqui, dedo um, segunda corda, casa oito. E o dedo dois, terceira corda, casa nove. Uma palhetada só, pra baixo, ó. Agora, dedo um, segunda corda, casa seis. E o dedo dois, terceira corda, casa sete. Uma palhetada só, pra baixo. Então, vamos fazer essa frase completa, ó. Agora, dedo um, segunda corda, casa três. E o dedo dois, terceira corda, casa quatro. Fazer um slidezinho, ó. O dedo dois, terceira corda, casa cinco. E o dedo três, segunda corda, casa cinco. Vai ficar dessa forma, ó. Uma palhetada só, ó. Mais uma vez. Agora, dedo um, segunda corda, casa seis. E o dedo dois, terceira corda, casa sete. Para finalizar o solo, dedo dois, terceira corda, casa cinco. E o dedo três, segunda corda, casa cinco. O solo completo é isso aí. Mais uma vez, a segunda frase, ó. Uma palhetada só, pra baixo. E pra finalizar, uma palhetada pra baixo. Vou fazer agora, o solo completo, mais uma vez, lentamente. preste atenção na posição dos meus dedos, as cordas e as casas, de onde o ereixo está saindo. Vamos lá, ó. 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 O solo é isso aí, pessoal. Agora vocês vão repetir o solo novamente. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Dessa velocidade aqui, tá? Vamos lá. Ó. Ó. Só o solo é isso aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Um abraço. É nóis. Tamo junto. Ó. 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 Obrigado.